Uh, 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 uh Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo Deixares No altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo O teu ser Ele Controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Maravilhas De amor Te fará O Senhor Atendendo A oração Que aceita Seu Seu Imenso Poder Te Virá Socorrer Quando tudo Deixares No altar O Oh Oh Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo No teu ser Ele Controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Na luta Se orares Porém Sem o teu Coração Terá paz Que o Senhor Pode dar Foi por Deus Não sentir Que tua Alma Se abriu Quando tudo Deixares Voltar Quando tudo Perante o Senhor Estiver Terá E todo Teu ser Ele Controla Só Então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Voltar 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 Eu posso até estar ferido Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E a minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E a minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela feira, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então venha nos ocorrer Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltam E quando a minha força se escoltam Deus proverá 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 Olho para o alto, então Venha nos ocorrer, então Venha nos ocorrer, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Olho para o alto, então Venha nos ocorrer, 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 então Venha nos ocorrer Amém. 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 Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não, não há Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Para o céu Para o céu Para o céu Louvou Eu falo e Tu podes me ouvir E Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e Tu podes me ouvir E Deus está aqui E Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e Tu podes me ouvir Tão certo como eu te falo e Tu podes me ouvir Tão certo como eu te falo e Tu podes me ouvir Uuuuh Oh, oh, oh